O fato da igreja convidar não significa que a igreja contratou, ela convidou e aparece a mesma coisa, mas não é. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, olha, precisamos de alguém para nos dirigir. Agora, como é que eu preciso de alguém para me dirigir e eu dirijo essa pessoa e digo o que é para ela me dirigir dessa forma? Aí eu estou agindo como se eu fosse o patrão do cara e é o seguinte, olha, o seu trabalho é me liderar. Não, filho, é você que está me liderando. Como é que eu vou liderar você se você está me liderando para te liderar? Entende? Mas quando o líder tem uma visão, clarifica o propósito. Esse pessoal que faz isso já sabe logo, não vamos chamar esse cara, porque ele tem uma visão clara. Deu para entender? É por isso de levar esse tempo todo para poder ele conseguir dar uma visão. O problema é que quando ele consegue isso, imagina, depois de 15 anos numa igreja, dependendo da idade que você tem, filho, você está perto de sair ou o vigor físico já foi embora. Entendeu? Aí tu já está, por exemplo, já está com um pouco mais de barriga, já está sem cabelo, aí desbobeado tem um diabetezinho, aí tu já está meio assim, tu já não pode carregar uma caixa, já faz menos visita, já tem que usar mais o carro, já está mais devagar, às vezes o filho está adolescente. Assim, não é aquela coisa daquele cara de 25 anos que chegou cheio de gás, que poderia, por exemplo, nas forças armadas, ele estaria comandando, mesmo sendo tão novo. Mas na igreja ele precisa fazer lá por não sei quantos anos, e mesmo assim vai chegar uma hora que ele vai estar velho demais também. Delcio fez sinal primeiro? Ah, então tá, Leonardo. O que eu queria colocar aqui, com relação da liderança, independente de que a igreja vai chegar e vai comandar, a gente não tem que influenciar as pessoas que estão lá, independente de que, como é que é a igreja, essas coisas todas. Se eu vou chegar com um livro numa igreja, eu não vou ter que influenciar aquele pessoal a fazer o que é, o que manda a palavra de Deus ou qualquer, fazendo a igreja, para poder... Sim, antes de eu te responder, eu estava aqui com o meu ouvido de candinha e peço... Nelcio, o que você falou para a Jaciara? Pode falar para ele? Liderança influenciar não dá mais nada menos. Eu tinha uma lei que refutava isso da liderança, foi o capítulo que eu apresentei, já. A questão... Ele não escutou. O que acontece é o seguinte, liderança é influência. É influência. O problema é que, no livro que ela leu, existe também a lei do coração. Que se o líder não alcança o coração da equipe, ele não consegue mais nada. E qual é o problema? O problema é que, no nosso contexto, deveria ser diferente do contexto secular. No nosso contexto, é o seguinte, independentemente de eu gostar do estilo de liderança do Marcelo... Gente, numa boa, observa bem. Ano que vem, você faz 18 anos esse ano ou ano que vem? Ano que vem. Suponhamos, digamos, ano que vem... O coração está falando o quê? De uma pessoa que é líder ou de quem está sendo liderado? Não, de quem está sendo liderado. Estou falando da afetividade em relação ao líder. Oi? Então, não, depende. Depende. O que acontece? Por exemplo, vamos lá. O caso do Marcelo. Mas você não tem... Principalmente numa igreja batista, você não tem outro jeito. Você vai precisar cativar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Está entendendo? Não tem outro jeito. Aí, é nessa hora que o seu caráter é testado diante de Deus. Porque a questão é, o que você vai dar em troca para o indivíduo te atender? É nessa hora que o teu caráter é testado. Porque tem coisa que você pode dar, mas tem coisa que você não pode. Entendeu? Aí, voltando para a questão, Marcelo. Entende? Por exemplo... Liderar é muito mais se adequar aos seus liderados do que você querer dominar os... Mas se adequar aos liderados, então você não precisa ser líder. Pô, os líderes vão continuar do jeito que está. Se estão te chamando, estão te chamando porque eles querem mudar. Pastor para quê? Mas é uma coisa... Mas é porque as pessoas falam de liderança, de pastor. Sim. Nós também estamos com a liderança e a gente muitas vezes tem que... Sabe? Então, mas é o que eu estou dizendo. Uma coisa, Evanice, é você ter tato para se relacionar com a equipe. Outra coisa é você caber na forma da equipe. Porque se você vai ficar com a equipe do jeito que ela está, não há uma necessidade de ter você lá. Porque, observa bem, você como líder, você vai tentar puxar essas pessoas para um nível mais alto. É aquele caso. Essa rapaziada não é dizimista. Você vai ter que sacudir esse pessoal. E eles não vão gostar no início. Por exemplo, se tem a molecada transante saindo, um catando o outro, você vai precisar começar a pegar pesado com a questão de... Oh, Deus está vendo. Então, isso não vai ser fácil. Se tiver, de repente, marido que não é legal com a esposa, ou então a esposa que quer ficar mostrando os peitos na igreja para todo mundo, você vai ter que pegar pesado. Então, o que acontece? É um tipo de situação que, assim, vai fazer uma desratização ou uma desculpinização para você ver se fica tudo na maior paz. Não fica. Então, mas a liderança que está se falando é para a liderança de um pastor, de uma igreja... De jovem também. Mas nós lidamos com outra liderança. Não, então. De jovem também. De música também. Ou seja, liderança... Se o Marco Coelho tem uma frase, tem uma frase que eu acho muito legal. Ainda vou usar o exemplo do Marcelo. Mas eu vi que esse assunto está legal. Por exemplo, se a gente for pegar essa questão... Eu lembro de uma frase do Silmar Coelho. Liderança é um negócio que você até se acostuma, mas não vai ser confortável nunca. E quando a gente está falando de liderar, a gente não está falando de mandar. Porque mandar, o meu filho com dois anos manda. Entende? Não é mandar. Mandar, uma criança manda. A gente está falando de liderar. A gente está falando de conduzir a pessoa de um nível para o outro. E qual é o problema da situação? O problema da situação é que no nosso contexto, como a igreja convida o pastor, ou a igreja vota no líder, ou a igreja nomeia o líder. Uma coisa é aquela igreja que o pastor nomeia a sua equipe de trabalho. Que não é a maioria das nossas igrejas batistas. Não é. A maioria tem a ver com comissão de indicação, votação. E quando não tem isso, ainda assim, tem aquela questão da consulta popular. Porque às vezes o líder é um bom líder, mas o grupo não quer aquele líder. Entende? No contexto que o Joel está falando, veio do presidente, acabou, não gostou, come menos, vai para outra igreja, dá o teu jeito. É uma situação. No nosso, não. E aí, essa é a parte complicada. O fato de uma igreja convidar o pastor, o fato de uma comissão nomear o líder, o fato de um grupo votar em alguém, não significa que ele é um funcionário daquele grupo. Significa que a gente olha para ele e diz o seguinte, olha, nós estamos depositando as nossas fichas em você para ajudar a gente a ir para o próximo degrau. É por isso que a gente contrata um personal trainer para treinar a gente na academia. É por isso que a gente procura uma explicadora para a gente passar no concurso. Por quê? A gente quer que aquela pessoa puxe mais de nós. Só que quando é igreja, as pessoas não conseguem enxergar do mesmo jeito. Por exemplo, se é academia, o cara entende que assim, pô, eu vou pagar para o cara para ele não puxar de mim? Ele está certo, tem que me cobrar. Se eu estou com o cara que está me dando aula de reforço, ele tem que me cobrar. Se eu estou com o cara que está me dando aula de direção, ele tem que me cobrar. Por quê? É o trabalho dele me puxar para um nível acima. Mas quando é igreja, a gente tem aquela ideia de que é o seguinte, o cara tem que me deixar do jeito que eu estou porque eu estou na maior paz. E aí é o discurso, por exemplo, que eu tenho escutado no estado do Rio e no Brasil em relação à questão de a gente vivia na maior paz, até que essa política de ódio, de segurança, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu lembro de uma música do Rapa, paz sem voz é medo. Então não havia paz, havia medo. Então, ou seja, pode até não ter paz hoje. Vocês estão entendendo o mistério, né? Eu tenho que falar em código por quê? Porque embora todo mundo diga que há paz, é a polícia que tira a paz, não é bem assim. Entende? O que acontece é que a gente tem uma paz que, como diz a música do Rapa, é paz sem voz. Você não fala e você não morre. Você não fala, você não é torturado. Porque, por exemplo, se você pode chamar o Bolsonaro de bozo, se você pode falar mal do Supremo Tribunal Federal, se você pode malhar o Wilson Witzel, não, peraí, então você tem voz. Então você pode. Agora, quem você não pode malhar? Eu não posso dizer, entendeu? Então, nesse caso, só um instantinho, voltando pra cá, eu não sei se dá pra perceber que, assim, as pessoas falam assim, ah, a gente quer que a nossa igreja tenha paz. Não. A gente quer continuar com a boca torta, viciada no cachimbo. E quando aparece um líder que fala assim, vamos queimar essa gordura aí. E, cara, você não sabe fazer uma equação, vamos treinar mais uma vez. E, tá dando pra entender? Então, é um tipo de situação, meu filho gosta de brincar de escorrego. Só que a maioria dos escorregos são grandes. É escorrego ou escorregador que fala? Escorregador. Eu falo escorrego, é isso mesmo? Então tá bom. Aí, nesse caso, você tá mais próximo de escorrego do que eu, né? Aí, nesse caso, por exemplo, ele só brinca naqueles pequenininhos coloridinhos. Quando a mãe leva, a mãe pega, o moleque tem 16 quilos. Aí, a mãe pega, né, aquele moleque socadinho, levanta, bota ele na altura dela e segura ele até cair. Eu fui com ela ao médico, ela foi fazer o exame, eu fui com ele pro parquinho pra esperar. O que é que eu fiz? Sobe a escada. Aí, ele ia subindo meio sem jeito, tentava apoiar com o joelho e eu... Força! Aí, ele... Força! Bora! Força! Sobe! Sobe! E aí, ele foi nessa brincadeira. Quando ele sentiu... Claro, na hora de descer, eu fui freando, porque ele ainda não tá acostumado. Desceu? Sentiu o prazer de descer? Eu falei... De novo! Aí, ele voltou, subiu. Aí, quando ele ficava assim... Força! Aí, ele... Força! Aí, olha onde eu quero chegar. É como eu disse. Existe a bondade e a severidade de Deus. A bondade de Deus é Gisele. Eu sou a severidade. E nessa brincadeira... Olha onde eu quero chegar com essa situação. Eu tô lá pra levar aquele moleque pro próximo nível. Eu não tô lá pra ficar o seguinte... Continua aí. Eu subo você, meu filho. Você não consegue. Você não... Não! Eu não tô lá pra isso. Eu tô lá... Pra quê? Puxar ele pra cima. Porque como a vida não vai dar mole, eu não posso dar mole pra ele. Só que quando se trata de situação de igreja, as pessoas pensam o seguinte... Ah, nossa igreja não cresce. Aí, tu fala assim... Você convidou alguém pro cu? Tá dando pra entender? Primeiro, eu falo mal do meu pastor. Como é que eu vou chamar o cara pra ouvir o meu pastor pregar? Gente, falar mal do pastor é coisa que a gente faz no secreto, entendeu? Aí, o cara quer falar assim, ó. Aí, depois, ele chama o cara e fala assim, vamos lá... Ué, naquele pastor que prega e ninguém entende? Ué, você acabou de dizer que o cara prega e ninguém entende? Como se Deus precisasse só do pastor pra salvar o cara. Tem o louvor, tem a música, tem as crianças, tem o abraço de alguém, tem um sonho, tem um monte de coisa. Mas eu malhei o pastor pro meu vizinho. Aí, agora, entendeu? Então, a pessoa, ela fica, ah, nossa igreja não cresce. O cara, ele não consegue perceber que o filho dele, adolescente, que tá fora da igreja, vê ele se reunindo com os outros diáconos e diz, como é que tira o pastor? Então, o que acontece? Esse moleque cresce pensando assim, pô, aquela gente é ruim, entendeu? Aí, por exemplo, a pessoa não consegue perceber a participação dela. Aí, chega o líder e fala assim, vamos parar com essa bagunça. Aí, o pessoal, ah, ele quer acabar com a nossa felicidade. A gente tava em paz. E aí, eu lembro, o pai sem voz é medo.